A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Inclusive estávamos a pensar distribuir aqui pela zona doutoral. Infelizmente não conseguimos arranjar mais vestimentas para podermos fazer a distribuição e claro está, quem quiser terá que vir cá à igreja e leva o seu pão, quer seja pequeno, quer seja grande. A distribuição do pão de Santo António, o pão dos pobres, realizou-se esta terça-feira na igreja de Santo Domingos, onde a imagem de Santo António é venerada, uma tradição secular muito concorrida com muitos devotos a procurar este pão especial. A Irmandade de Santo António foi fundada em 1702 e os devotos receberam assim uma broa de pão para educar o frado franciscano, nascido em Lisboa e batizado como Fernando de Bulhões, mais conhecido como Santo António e que faleceu na Itália e em Pádua a 13 de junho de 1231. Com este pão é celebrado Santo António.